Música Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos finalmente falar sobre o impacto do Mamamoo No Kpop Meu grupo útil Meu Deus Sim, a gente já tava morrendo pra trazer um vídeo sobre o Mamamoo aqui no canal E a gente vai explicar pra vocês mais ou menos assim Essa trajetória maravilhosa delas Como que elas se tornaram Porque na Coreia é muito difícil girl groups que não são da Big Three Fazerem qualquer tipo de impacto na indústria Então como que elas se tornaram ao final dessa terceira geração Tipo, o maior girl group que tá correndo fora da Big Three Entendeu? O quarto maior girl group dessa geração Tipo, junto com os que já estavam lá há muito tempo Então tipo, de onde que elas surgiram, sabe? O que aconteceu? O que que aconteceu que essas meninas não estavam sendo notadas antes E hoje elas são esse grupo gigantesco que arremata tudo na Coreia Quem são essas meninas? Exatamente Fica com a gente pra você saber Pra quem não conhece o Mamamoo, elas debutaram em 2014 pelo selo da Rainbow Bridge World Entertainment Com a faixa Mr. Ambiguous E elas são quatro integrantes Que é a Moonbyor, Solar, Kwasa e Weein Sim Elas fizeram um dos maiores debuts da história, na nossa opinião Tanto que a gente fez um vídeo maravilhoso sobre debuts do K-pop que a gente ama A gente colocou elas lá Com certeza E assim, antes mesmo do debut delas, né? Que foi muito, super bem recebido com críticas dentro da Coreia, né? Tipo, tanto em, até em venda pro grupo rookie de empresa pequena Tudo foi muito bem recebido, assim Mas antes mesmo desse debut delas, elas já estavam fazendo aparições antes Tipo assim, se mostrando aqui e ali pra nós na indústria do treinamento Mostrando quem é Mamamoo Por que a gente tem que esperar essas meninas, hein? Exatamente E elas até apareceram junto, tipo, num clipe do K-Will Que é um cantor que a gente gosta muito Então, tipo assim Elas já estavam olhando, tipo, esperem essas meninas debutarem Porque elas estão vindo Exatamente Elas estavam fazendo os rostinhos delas serem conhecidas por nós E se vocês escutam o Mr. Ambiguous Vocês veem que é uma música diferente do que a gente tá acostumado a ver no K-pop Com certeza Ela é um estilo mais... Jazz Soul Soul, exatamente Eu acho que ser perceptível com dois segundos de Mamamoo Você consegue sentir essa diferença Você consegue ver o quanto elas... Elas literalmente correm por fora em tudo Em presa, em estilo, tudo É E na sequência do debut Nós tivemos uma outra faixa Que é o Piano Man Que, assim Já continua com essa coisa de Retro Uma música meio retro Meio pop, assim Jazz Continua com esse mesmo estilo E mostrando que elas realmente vieram pra mudar O K-pop E realmente construir o lugarzinho delas ali Que vai ser só delas Eu acho que foi uma PHT muito inteligente Da galera que montou o grupo, né? Tipo assim, que desenvolveu o conceito de Mamamoo a princípio Porque eles já sabiam que em termos de dinheiro Em termos das coisas Eles nunca iriam conseguir bater de frente Com grupos que vieram de empresas maiores Então eu acho que a pegada deles Pra conseguirem conquistar esse espaço no K-pop Seria isso Deixar as meninas mais livremente Artisticamente Pra criar Pra serem As entretenings Que a gente consegue ver que elas são E desde o princípio até antes Quando elas não tinham tanto sucesso Tanta fama Tanto prêmio Tanto dinheiro Elas já tinham essa individualidade E essa identidade Que Mamamoo tem Que é o conceito que a gente costuma dizer Que é conceito Mamamoo Conceito Mamamoo Exatamente Elas tem o conceito delas E é totalmente elas Com os trabalhos subsequentes delas Elas só foram consolidando ainda mais O nome delas na indústria Com o You Are The Best Elas ganharam oito wins Isso é muita coisa, gente Muita coisa, gente Ela é um grupo Um grupo que tinha debutado Tipo assim Há um ano, dois anos Isso é muita coisa Oito wins Isso é coisa de grupo grande Isso é coisa de grupo grande Empresa grande Sim Patrocínio com tudo, né Cara, isso Mostra o impacto delas Mas foi só Quando elas desenvolveram Os conceitos das estações Em 2017 Que elas se tornaram Gigantes E assim Gigantes Porque o conceito Mamamoo Tá sempre aí inovando, né Sim Os conceitos São sempre inovadores Mas esse conceito De estações do ano O projeto era o seguinte Cada álbum Ia mostrar uma estação do ano Ia representar uma cor E cada cor Ia representar uma das meninas Sim Que essa menina Teria um solo no álbum Uma canção solo no álbum E gente Já começou arrasando, né Porque veio Starry Night Um dos maiores e melhores MVs Da história Da música mundial Foi onde eu me apaixonei Por Mamamoo Já tinha ouvido algumas músicas E achado elas muito interessantes Muito talentosas Muito queridas Assim e tal Mas Quando eu vi isso Eu falei Por que eu não estaria assim Com toda a minha alma No meu coração Sabe Foi tipo De onde que elas saíram Com aquela estética Com aquelas roupas Com aquela sonoridade Com tudo, sabe E esse era a cor amarela Que representava a roça E representava a primavera Sim E logo depois Nós tivemos um outro hit Que foi Egotistic Que assim Verão Cor vermelha Cor vermelha Representa a Moonbeon Mas assim gente Egotistic Foi uma música Que assim Perfeita 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 Eu não sabia Eu não achava Que tinha como uma pessoa Se superar Depois de Starry Night Um grupo se superar Mas Egotistic Veio tipo What? Que que é isso gente? Mas por que? Como assim? Sabe? Não faço isso K-pop Perfection Elas atingiram o K-pop Perfection Elas invadiram o K-pop Perfection Os fatos E Blues Que foi o próximo álbum Dessa pegada Foi estreou em novembro Representando o inverno Com a cor azul Que é a cor da Solar Aí é muito legal Esse negócio Porque tipo Cada faixa dessas Dessas construções Dos CDs Representam direitinho Tipo assim A cor E o clima Que eles querem passar Quando a gente pensa em Tipo Egotistic Que a gente pensa Na cor vermelha No verão A gente vê claramente Isso na estética do MV Quando a gente pensa em Blues Que é essa coisa azul Essa coisa mais melancante Cólica Do inverno A gente vê claramente Isso na estética do MV Tons azulados Mais pastéis A maquiagem das meninas A forma como elas estão atuando A canção Realmente é tipo Uma coisa tão bem pensada É incrível É impecável Cada era mostrando Tipo assim Certinho Cada situação Fato Isso é impecável gente Isso é impecável E óbvio que no final do ano Não poderiam deixar De ser reconhecido Realmente todo o progresso Que elas tiveram nesse ano Tudo que elas alcançaram Esse ano Com certeza Então no final do ano Elas levaram pela primeira vez Duas categorias no MAMA Sim Que foi vocal Óbvio Gente O MAMA acordou né É comprado Não foi de nada Mas acordou Pelo menos pra isso Exatamente E o Fan's Choice Top 10 Sim Que elas levaram E assim gente Além de que elas destruíram Naquele MAMA né Elas destruíram Elas foram as donas Elas jantaram tudo no MAMA Elas fizeram uma apresentação assim Que assim Solana Polidense Elas realmente já fizeram Tipo assim No MAMA Elas nos deram momentos icônicos Pro K-pop Pro resto da vida Exatamente Em uma premiação Em uma premiação E pra fechar a era A gente teve o lançamento De Go Go Bebê Com a cor branca Que representava o IN A gente tem o White Wind Com o lançamento Da faixa título Go Go Bebê Que foi outro Estorro do balão Gente por favor né Não A dança icônica A história do MV icônica Toda a estética do MV lendária Essa coisa de ser Uma coisa meio tipo assim Careless Meio free Sabe Essas mulheres Elas são fantásticas Elas pensam Elas tem tanto pensamento Tanto Ver artística Por trás de cada coisa Elas colocam o coração Delas por trás De cada coisa Que elas produzem Sabe São elas Ali sabe Com certeza Elas colocam elas Em cada coisa Que elas produzem Isso é incrível Acho que é por isso Que elas conversam Tanto com o público Que a popularidade delas Literalmente em um Dois anos Cresceu coisa Que às vezes Grupo de dez anos Não cresce sabe Por isso Eu acho que é por isso Porque a gente consegue Ler e entender Cada uma delas E se identificar Com cada uma delas Que sa todas né Cada momento da sua vida Eu acho que eu sou uma É tipo isso E se já não bastasse Todo o sucesso Que elas estavam fazendo Agora no final do ano Elas participaram Do reality show Que era um reality show Se vocês não sabem né Era um reality show Que chamava seis grupos Barra um solista E elas iam competir Entre si E chegar no final E descobrir quem é A rainha Com base Tipo assim Com base em apresentações Em crescimento Em propósito do programa Em campanha que elas fizeram Em vendas físicas Que elas lançariam Um single ao final do programa Na nossa opinião Não tem vencedoras Todas foram maravilhosas Mas tecnicamente Oficialmente Mamamu levou Muito merecidamente Mas elas são maravilhosas Gente Sério Todo o trabalho Que elas tiveram Ao longo do Queendom Foi assim De cair o queixo Sim Porque elas não conquistaram Só o público Elas conquistaram Todas as meninas Sim Elas mostravam Que elas estavam Super tranquilas Elas literalmente Entraram despretenciosas Elas não imaginavam E elas estavam tão receiosas Eu acho bonitinho Porque as meninas Sempre foram elas por elas Elas eram as únicas Único grupo deputado Da empresa Assim tipo De mais projeção E tal Elas não tinham tantos amigos Na indústria Além delas Elas são elas Elas são muito elas E por elas Elas me lembram muito Meu grupo de amigas Então É muito elas Fechadinhas ali Não que elas sejam pessoas Porque elas são mais tindas Elas se dão bem entre si Então elas estavam até com medo Será que a gente ia conseguir Fazer amiga e tal E não só isso Elas foram as pessoas Mais gostáveis do reality Você vê no final Toda uma falando delas Porque elas se surpreenderam Com o quanto Que as meninas são Amadas Todo mundo se encantou E se apaixonou por elas Então E o mundo E o ocidente E o oriente Elas realmente estão Cementando o fato Que elas são Um dos maiores Girl Groups Que a Coreia já teve Um dos maiores Dessa geração Sabe E o Quindon Foi só a prova disso Foi só a prova disso Pra completar Elas acabaram De lançar um comeback Que a gente até reagiu Se você quiser ver Vai lá Nós choramos Sim Tudo que esse MV representa Que foi hip Que assim Gente Sério É um little finger To the haters É exatamente A few haters Elas literalmente Pegaram todas as críticas Que elas já tiveram Ao longo da vida Inteira delas E falaram Ah é? Oi? Ah é? Tapa na cara Porque elas são Militudas Elas são feministas Elas lutam pelos direitos Civis Elas lutam pelos direitos Do meio ambiente O direito das mulheres De ser quem elas querem ser A Ruaça fala Que tipo assim Quando o produtor Falou com elas Assim não Você não tem o padrão Você até tem a voz Mas você não tem o padrão Coreana Ela só sei Infelizmente Então a gente vai ter Que mudar esse padrão Porque desistir Não tá dentro do cheque Não tá no cheque Exato Não tá no cheque Não tá no cheque Mas... Não sei se tinhando e não é lindo. Mas eu não sou eu. Ah! E isso aí... Um grande ponto de vida em nosso tempo. E eu estou brincando... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho que quantas pessoas poderiam ouvir isso E falam, você é muito feia, você não é o padrão do mundo E pensam, quer dizer, eu vou revolucionar esse padrão aqui Em dois, três anos A maioria das pessoas ia voltar pra casa com o rabinho entre as pernas E falam, não é isso que eu quero E as meninas mudam o padrão todos os dias Elas são um grupo totalmente singular Elas são um grupo que fazem coisas totalmente diferentes De todos os outros E elas mostram isso com a Solar começando a me vir como uma princesa Mas indo ser uma jogadora Uma lutadora de box Tipo assim, mostrando que se eu não quiser ser princesinha Eu não vou ser princesinha Porque você quer que eu seja A Arquaz está sendo presidente E mãe E mãe Porque você não precisa deixar, tipo assim, sua vida de mãe Pra não viver sua carreira, sabe? Exato Em prol da sua carreira, você vai Não, você pode ser tudo que você quiser ser Ainda tem a wing, aquela coisa do meio ambiente e tal Gente, é tão maravilhoso, tipo, ser a Solar dançando com as drag Sim E temos a Moonbeard sendo realmente uma diretora de uma empresa Só produzindo comex, assim, de sucesso Mostrando que sim, mulheres também podem ser CEO E tudo bem, tá, gente, de mulheres serem CEO E mulheres quererem, tipo, produzir discos e músicas que nem homens Porque a gente não tem a mesma liberdade que eles Tá tudo bem reconhecer isso, tá? Isso não é desmerecer ninguém, não, tá? É, exatamente Então elas, com esse comeback, elas sementaram mais uma vez o quanto elas são incríveis O quanto elas são originais e o quanto elas são elas mesmo E é muito difícil você ver um girl group com a liberdade criativa que elas têm É, não existe Não tem, não tem Não é que é difícil, é que realmente não tem Não tem Não tem E é muito triste ver isso aqui Muito triste Mulheres não têm verdade criativa A gente não fala isso pra desmerecer outros grupos Olha, Mamamoo é foda, os seus faves que lute Não As outras não podem ter Que dó Que merda Que merda As outras não podem ter Porque se elas pudessem, elas teriam Imagina a gente ter, tipo, uma coreia de Mamamoo Cada um com a sua individualidade, cada um com o seu estilo, mas todas com a sua liberdade Exatamente E eu acho que essa que é a militância delas Essa é a militância de Mamamoo Por isso que elas têm um impacto tão grande no K-pop Porque elas são quatro mulheres completamente diferentes uma da outra Tanto em estilo, quanto em aparência, em beleza Elas têm belezas diferentes Totalmente Mas elas se unem por uma causa só Que é A gente Nós vamos ser quem nós somos E todas as mulheres têm que ser quem elas são Exatamente E nós temos que ter liberdade sobre o nosso trabalho E eu digo mais A gente ainda não viu o maior nem o melhor CD ou era de Mamamoo Não vimos Agora elas estão começando a chegar onde elas querem realmente Exatamente Agora elas estão começando Eu tava falando isso com a minha mãe Agora nós estamos experienciando a primeira era grande, gigante de Mamamoo E ainda vai ter coisa muito maior Só aguardem Gente, eu só queria dizer que como a Mamamoo Como é o meu grupo ultimate de mulheres Pra mim, ver o tanto que elas cresceram Porque eu comecei a gostar, tipo assim, a ser realmente Mamamoo No final de 2016 Então, tipo assim, elas ainda eram um grupo pequeno Em comparação com o que elas são hoje E acompanhar esse crescimento Acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já presenciei na vida Com certeza E assim, só acompanha essas meninas Porque elas merecem Elas são pessoas incríveis Elas são artistas incríveis Performas incríveis Vocais que elas têm incríveis As maiores vocais da Coreia Tipo, gente, vê elas assim Vê elas, os medleys delas A capela e tal É como, sério, como um banho relaxante Ao final do dia estressante, sabe? Isso que Mamamoo representa pra todo mundo que é fã E é muito incrível Tipo assim, eu nem tava lá desde 2006 Eu tenho sinto orgulho Imagino, tipo, quem tava lá raiz, sabe? Elas merecem muito mais do que elas estão tendo agora E elas vão ter Então é isso, gente Se inscreve aqui embaixo Comenta o que você acha de Mamamoo aqui embaixo E é isso Fala qual era que você descobriu elas Vamos conversar sobre elas Porque as meninas merecem E tomara que um dia todo mundo tenha a liberdade Que elas têm mostrado pra indústria Que é legal de se ter, sabe? Exato Vamos conversar com a gente nas redes sociais Dá like nesse vídeo Se inscreve no canal E é isso, amores Um beijo Anjão